Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Foco de Vídeo mais uma vez trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 6 da nossa série de Minecraft One Piece Guerra, galera. Esse é o penúltimo episódio, o próximo episódio é a guerra final, então eu quero ficar muito forte, só não mais forte do que o seu like, galera. Então se você ainda não deixa o like, deixa o like no vídeo aí que se der me ajuda a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia pra você não perder, beleza? Meio dia e seis horas da tarde e beleza, galera. Tô muito insano, eu não tô com webcam, galera, porque o webcam tá com problema, beleza? Então eu não vou estar jogando aqui de webcam esse vídeo. Cara, eu quero pegar um pouco de capiroto, é isso, beleza? Tipo, pegando capiroto é o que eu quero, galera, só isso mesmo, só isso, capiroto e pilhagem. Vamos ver se eu vou estar pegando pilhagem aqui nessa espada, tá? Não tem pilhagem, então essa espada não é boa pra mim, galera. Vamos lá, que eu quero pegar pilhagem. Só quero muita, tipo, muita pilhagem, galera, sério, eu quero muita pilhagem. Ai, meu Deus do céu, nossa, eu tô muito enrolado hoje, rapaziada. Eu vou abrir essas luck blocks e eu já vou matar aqueles do flamingo ali, galera, pra ver se eu vou estar conseguindo, tá ligado? Pegar logo o meu haki, velho. Ah, não tem pilhagem, rapaziada, eu não consigo pegar pilhagem nessa guerra, meu. Pelo amor de Deus, cara, eu só queria uma pilhagem. Tá, se eu pegar um enderchat também vai ser ótimo, galera, tá? Ali não tem... Nossa, galera, eu acho que eu nunca tive tanto azar na minha vida com o luck block, cara. Jesus amado, que azar, velho. Que azar com o luck block. Eu tô muito lagado também, cara, eu não quero continuar lagado. Jesus amado, galera. Nossa. Vamos ver, esse daqui vai vir alguma coisa boa? Não, ball shuker, mano. O que eu vou fazer com ball shuker? Tá, eu tenho quatro luck block pra ver o que que vai vir de bom, galera. Nossa, não tenho nada. Nada também. Nada. Tá, armadura de diamante ali. Pode ser até que útil uma armadura de diamante aqui. Tá, armadura de ferro, galera. É. Caraca. Então agora eu realmente posso falar que eu tive azar nas luck block, rapaziada. Eu tive muito azar nas luck block e eu não tenho nada com pilhagem, velho. Nossa, que azar, galera. Que azar, velho. Eu não tive nada nas luck block, velho. Tá, eu vou ver se eu mato esse Doflamingo aqui, tá ligado? Mano. Nossa, eu acertei o Krinza sem querer, galera. Nossa, é lag demais, rapaziada. Meu Jesus amado. Tá muito lag, cara. Nossa, olha isso, rapaziada. Cara, eu vou pra um lugar que esteja com menos lag, mano. Eu vou tentar ir pra um lugar que esteja com menos lag e mais Doflamingo, beleza? Vou ver se eu fico palatando pelo menos esses bichos aqui. Vai ver se eu fico mais forte, galera. O veneno. Hum, o veneno tá aqui, cara. Cara, se o veneno me dar um haki, vamos ver o que ele vai fazer. Nem a pau. Não. Cara, mentira. Mentira. Te amo. Caraca, veneno. Nem a pau. Meu, não, 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 não. É impossível. Galera, é difícil de acreditar. Galera, é difícil de acreditar. Mano, é difícil de acreditar. O veneno me deu um haki avançado. O veneno me deu um haki avançado, cara. Tipo, não foi nenhum haki normal. Foi, tipo, um haki avançado, galera. Caraca, moleque. Mano, finalmente. Finalmente. Não, vocês têm noção o que é isso, né? Tá desde o começo dessa paradinha, velho. Tentando, mano, tentando um haki, né? Tipo, desde o começo dessa paradinha, galera. Desde o começo dessa paradinha, em busca de um haki. Tipo, vocês têm noção o que é conseguir ter um haki, galera? Finalmente. Mano, olha esse lag. Meu Jesus. Mano. Vocês têm noção disso, galera? Vai? Nossa, olha o lag. Boa. Tá, o efeito passou. O veneno tá aqui na minha frente. Agora eu vou tá matando esse Doflamingo. Calma lá. Fica aí, Doflamingo. Fica aí. Isso, fica aí. Fica aí. Fica aí. Esse veneno tomando muito dano da minha fruta, cara. Galera, vocês falaram que a minha fruta, tipo, tem um dos ataques mais fortes. Eu não sei se é esse, tá ligado? Ou se é esse daqui. Vocês não comentaram qual ataque é. Então, mano, por favor, comenta pra mim que tá indo por guerra, mano. Como? Daquele jeitão. Nossa. Nossa. Eu judiei o Doflamingo, tá ligado? Tipo, judiei, cara. Meu Jesus. Eu vou pegar mais e eu vou ver se eu mato outro Doflamingo, rapaziada. Agora que eu tenho o Haki, eu consigo ir pra cima do Inei, velho. Agora que eu tenho o Haki, vai ser uma maravilha ir pra cima do Inei. Provavelmente eu vou morrer se eu for pra cima do Inei. Eu não quero morrer e perder a minha mera, mas, mano, eu vou pra cima do Inei, cara. Se o lag sair, eu não tô nem aí, rapaziada. Só se vive uma vez, mano. Viva la vida, galera. Viva la vida, cara. Vamos lá. É ele, é ele? Não, eu vou ser um... Ah, achei que era o Inei Mafu. Ah, ali é o Inei, cara. Então, o que eu vou fazer, galera? Era só pra tumultuar mesmo? Olha aqui. Só pra zoar, galera. Beleza, tem seis aqui. Só pra zoar. Meu Deus, tô matando geral, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô matando geral. Só pra farmar mesmo, tá ligado? Eu vou usar o poder de novo aqui na frente dele, tá ligado? Será que eu quebro o Ender Chast dele? Não, eu vou quebrar não, galera. Ah, não, foi... Foi mal. Nossa, foi mal. Nossa, nossa. Pior que não foi. Sem querer. Nossa, pior que foi sem querer. Foi mal, foi mal, foi mal. Pior que foi sem... Galera, por que que pareça? Pior que foi sem querer, velho. Nossa, mano. Foi muito sem querer. Ai, Jesus amado, mano. É uma fruta dele. Beleza, Inei. Legal, 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 legal. Legal, Inei. Legal, legal, legal. O cara não sabe brincar, galera. Pior que foi muito sem querer, mano. Caraca, velho. Ele quase me matou. Pior que foi, tipo, de verdade, galera. Eu juro que foi sem querer, velho. Caraca, mano. Eu quase morri, velho. Tá, vamos tá usando aqui o poder de Safuki aqui de novo. Eu achei o poder... Nossa, esse poder é muito massa, galera. Olha isso. Eu não preciso nem tá lutando, tá ligado? Tipo, beleza, poder. Age por mim aí, beleza? Seja meu escravo, cara. Então, tipo, ele vai tá matando tudo aqui, praticamente, galera. Meu Jesus amado, que poder bom, cara. Que poder maravilhoso. Eu amei ter esse poder, cara. Jesus amado. Galera, deixa eu ver quantos XP eu tenho. 31. Tá, vamos tá jogando isso daqui fora. E eu vou tá usando isso por enquanto, tá? Vou tá usando isso daqui. Até eu ver se eu acho outro do Flamingo, galera. Vamos ver se eu acho outro do Flamingo. Eu vou ficar... Nossa, e eu vou tá pegando mais, galera. Tipo, quanto mais desse daqui eu achar, eu vou tá pegando, rapaziada. Não é pra nada não. Quero ter mais vida, galera. Quanto mais vida tiver, vai ser melhor, velho. E eu vou ver se eu acho aqui do Flamingo, cara. Cara, por que eu não tô voando? Ah, agora eu tô voando, galera. Tá, achei que eu não ia tá voando não, cara. Beleza, minha vida tá ali em 100. Vamos ver se eu sobe mais, galera. Mas provavelmente minha vida vai subir mais, né? Tipo, tá em 100 porque eu ainda tomei muito dano, tá ligado? Acho que minha vida vai subir bem mais, galera. Tá, 100 de vida. Vou tá usando isso daqui também, que é o meu XP. Vamos lá. Tô pegando 10k de XP, galera. Se eu pegar 10k de XP, é GG, galera. GG, tipo, bem GG mesmo, tá? Cara, eu só quero muito achar do Flamingo. Tipo, ao extremo, cara. Ao extremo, se eu achar mais alguns do Flamingo, eu já faço o haki da observação, cara. Eu quero estar na final, pelo menos, com o haki da observação. Eu voltei aqui, galera. Se liga, velho. Mano, o Krimz, ele tá literalmente me dando item pra trocar haki, velho. Ô, Arthur. Oi. Então, pai. Eu tô com o haki da observação e do armamento pesado. Quê? Sim. Porque o veneno me deu um do armamento pesado, tá ligado? E na observação, eu acabei de fazer, cara. Então, tipo, eu tô muito forte. Nossa, velho. E o Krimz, ele tá me ajudando a fazer o haki normal. Nossa, você tem armadura? Não tenho, mas não é da boa, não. Tipo, armadura normalzinha. Não é da boa? Cara, eu quero achar só um Ender Chess, só que o meu maior medo é que o Ender Chess é eu chegar perto do Ender e dar, tipo, PVP on, tá ligado? Eu tenho, eu tenho o D-Chess, eu tenho. Você tem? Onde você tá? Aham. Eu tô... Nossa, eu acho que a gente vai se encontrar no meio, né? Deixa eu deixar aqui o Krimz eu derrotar o D-Flamingo, mano, porque ele tá me ajudando a pegar o haki. Nossa, very nice, Ercinho. Eu, mas então, o veneno te deu muito item, mano? Não, ele só me deu o haki do armamento avançado. Então, ah... Nossa, velho, eu pego só isso? É, só isso mesmo. Mas, tipo, já é bem útil, tá ligado? Porque o que eu ia usar pra fazer o haki, eu, tipo, peguei e fiz o haki da observação, tá ligado? Nossa... Ah, é verdade. O meio tá muito lagado, assim, mano. Caraca, o quê? Nossa, mano. Ó o Rony aqui, cara. Meu Deus. Cara, será que eu acho que a gente não compensa? É o quê? A gura do Krimz, ele usou o Tsunami aqui. Nossa Senhora. Tipo, é muito robô, né? A fruta do Krimz é boa? É. Mano, é absurdo o tamanho do... 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 Da Niara que pega isso aqui. Pô, você viu que o Nath tá com o Ito? Não. Ele usou a gaiola lá perto de mim, mano. Ele matou uns 30 mobs de uma vez, senhora. Nossa Senhora, velho. Eu fui pegar o item dos mobs e ele deu um barra clear, tá ligado? Ele deu um kill. Ele deu um kill mobs. Opa, achei o Lau. Achei o Lau. Achei o Lau. Nossa. Perfeito, velho. E o Lau sabe por quê? É porque eu quero fruta. Eu tô achando o Jinbei aqui. Ah, isso aqui é fruta? Aham. Eu não tenho fruta. Será que eu compro isso em matar a Jinbei, velho? Fala se você tem bowl de fruta aí. Eu tenho um monte. Tipo, um monte, um monte, um monte mesmo. Um monte. Ah, então eu vou comprar tudo em fruta aqui. Na verdade, eu vou juntar um pouquinho de dinheiro. Eu vou comprar aqui uma espada também. Vou comprar a Shusui, beleza? E eu poderia comprar também um Ramon do Whis, velho. Calma, eu vou colocar aqui. Mano, sabe qual tem isso, velho? Que o haki te deixa meio lento, né, velho? Deixa? Aham. É, não. Ele é mais lento do que o negócio do Sandy. Ah, tá. Ah, tá ligado, tá ligado. Tem que usar o do Sandy primeiro e depois o haki, tá ligado? Aham. Pronto, matei o D-B, tipo, muito fácil, tá ligado? E ele, nossa, ele dropa muito negócio de palpar. Só que eu nem sei se compensa mais, tá ligado? Eu já tô level 9, mano. Eu tô pegando aqui os negócios de óleo, tá ligado? Caraca! Conseguiu do Myalki? Nossa, conseguiu do Barba Branca. O quê? Ah, fruta? Não, não. O modo dele. Ah, tá. E como consegue modo? É, você vai no Lau e ele vende olho lá. Você pega com ele. O Lau é o vendedor? Aham, o Lau é o vendedor. Cara, eu não tô achando, véi. E é com dinheiro, né? Aham, é com dinheiro. Nossa, calma aí. Bastante. Mano, só uma dúvida. Quantas frutas você tem? Quantas frutas não. Quantos negócios de frutas você tem? Ah, mano. Eu tenho um 5, véi. 5 bol? Aham. Porque eu tenho 3 aqui no meu inventário e, tipo, mais 2 em Ender Chest. Calma aí. Eu vou fazer uma parada aqui, então. Ó, fiz aqui já o haki do armamento. Perfeito. Você tem um fragmento aqui? Aham. A fragmento aqui não. Mano. O quê? Eu consegui a Dragon. A Dragon? Aham. Nossa, mentira. Ela é boa, né, Saddam? Ah, deve... Pô, é a Dragon, né, velho? Não, não. Então, mas é que ela é ruim. Nossa, Crimson. Calma aí, Crimson. Mano, eu vou falar com o Crimson aqui. Crimson. Nossa. Mano, na moral, velho. Na moral, eu consegui a Dragon. Nossa. Caraca, eu vou testar aqui agora na frente do Crimson até, mano. É ruim se o PVP ficar onde ele chega e me matar do lado, entendeu? Ah, eu acho que ele não vai fazer isso, não. Até porque ele tá te ajudando, né, velho? Então, ele me deu o haki e tal. Então, acho que ele não vai fazer isso realmente, não. Então, ia ser muita mancada, velho. Ia ser a maior falsidade do mundo. Calma aí, calma aí. Nossa, eu vou mostrar pra ele aqui, mano. Vou mostrar pra ele. Caraca. Eu mato o Flamingo muito fácil agora. Calma aí, se liga. Nossa, mano. Cara, eu preciso então achar um vendedor, cara. Eu preciso urgente achar um vendedor. Eu, por exemplo, já tá um? Não, não. Acho que não. Mas, cara, tipo, não é tão forte como... Na verdade, é o mesmo forte do Gear 4, velho. Mesma força? Aham, dá 6 de... Nossa. Tipo, não é do Snake Mouth. O Snake Mouth, se não me engano, dá 8 de Strange. Mas dá 6 esse aqui. Ah, tá. Very nice, pô. Então, é muito bom, velho. Ainda que tem uns ataques aqui, ó. Tônia. Fire. E também o Flame. Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá. Eu quero comprar um modo, mano. Qual modo você quer comprar? Eu queria comprar qualquer modo, pra ser sincero, mano. Ah, você tem Esmeralda? Não, dúvida. Você tem Esmeralda? Tenho muita. Então, dá pra você comprar com Esmeralda também, no Randall Family. No Randall Family? Aonde? Aham. É com o Jinbei. Jinbei? Aham. Você compra com ele. Tem uma aqui na minha frente. Então, você vai nele, aí ele... Todos os móveis morreram. Ah, beleza. Então, como vamos comprar um modo? Então, é porque agora você tá ligado que vai começar. Aham. Então, PVP é humana. Ah, o Krenzo tá aqui na minha frente, mas eu quero paz, velho. Ah, eu já logo falei. Tava comprando meu modo. Paz, paz. Krenzo, paz. Caraca. Eu falei que a Dragon, ela tem dois modos, mano. Ela tem o modo híbrido e o modo... O modo completo. Pp1, né? O Inê falou. Cara, eu tô vendo você aqui. O Inê, tipo, tá um pouquinho atrás de mim, tá ligado? Você tá me vendo? Tô aqui. Ah, tô te vendo, tô te vendo também. Nossa, agora a Dragon é muito linda. Ela voa, velho. Será? Deve voar. Tô aqui com vocês. O que tá fazendo aqui pra voar? Tem que correr e pular o olho pra cima, mas eu não consigo voar. Tem alguma... Ah, entendi. Entendi que eu vou já. Ah, prendi a voar. Eu tô aqui com você. Espero que o Krenzo não me mate. Krenzo, só uma dúvida. O Fari. Caraca, a U é muito boa. Muito, muito boa. Tipo, muito, muito boa. Cara, eu espero muito que o Krenzo não tente me matar, tá ligado? Eu acho que ele não vai tentar não, mano. Ó, o Dragon Flare. Nossa, mano. A U é muito da hora, velho. Caraca, mano. Eu vou ficar de U aqui, então. Na verdade, acho que eu vou tirar ela, porque ela é muito fácil de ver, tá ligado? Vou perguntar. O híbrido? O híbrido dá pra voar e tal, mas o híbrido é bem fraquinho, na verdade. Mano, eu perguntei e passe pro Krenzo, tá ligado? Ele fez o sinal. Ah, mano. O sinalzinho básico do Mine é shift, shift, mano. Ele fez shift, shift. Ele balançou a cabeça. Mano, será que eu mato o Krenzo, velho? Não, mano. Ele me caguetou pro Enem no último vídeo, cara. Eita, tem real, mano. Tem isso também, né? Então, é. Ele caguetou pro Enem no último vídeo. Será que eu mato? Olha, velho. Eu não sei, velho. Ah, velho. Eu trairia o Krenzo. Ele traiu a gente, senhor. Era pra ele ser do nosso time. Ah, tem isso também. Mas ele me ajudou, mano. Ele me ajudou, então eu não vou fazer isso, não. Ah, se você quiser, você faz. Agora eu não vou fazer isso, não. Porque ele me ajudou, tá ligado? Eu vou trair o Krenzo, velho. É você. Ah, é você, mano. Beleza. Ó, você tem XP aí? Eu tenho pouco, porque... Não, tenho não. É porque eu tenho XP, mano. Nossa, você não tem... XP, não. Caraca, fala nisso. Dropa aí seus baús de fruta. Eu vou abrir aqui eles. Tá. Porque, tipo, vai virar uma fruta muito roubada. Mas acho que não consigo nenhuma mais roubada do que a Drago. Na sua torta do campeonato. Dropei três aí, e aí. Ai, perdão, perdão, perdão. Foi eu. Nossa, nossa, nossa. Eu tenho a Opi Opi no Mi, a Bomu Bomu no Mi e a Gomu Gomu no Mi. Opa, você deu pra cá. Ah, a Alcântese pegou. Você quer a Gomu Gomu? A Alcântese pegou. A Gomu Gomu? Aham. Nossa, você pegou. Se eu pegasse a Gomu... É que eu não tenho XP pra voltar, entendeu? Eu peguei agora a Gomu. É, é bom que eu guardo ela. É, mas eu não tenho XP. Se tiver XP... Eu vou guardar, eu vou guardar. Gomu Gomu, cara. Percebi agora que eu tenho a Gomu Gomu. Qual fruta você pegou? Ah, eu também tenho a Mushi Mushi no Mi. Não sei nem pra que serve a Mushi Mushi. Acho que é aquela de farmacê. A Mushi Mushi? Não, a Mushi Mushi? É, eu acho. Não sei. Não, a Mushi Mushi é do Katakuri. Ah, sim, pode querer. É... Tá bom. Qual fruta você conseguiu pegar aí? É, eu vou abrir aqui agora os bolos, mano. Ó, uma primeira foi lendária. Bora ver qual foi... Ah, sua na sua, né? Já deu uma, tinha uma, tinha uma, tinha uma, tinha uma. Não, é porque eu só tenho uma. Ah, porra. Feio. Raro. Ah, eu acho que é a Mero. Não, bato, bato. Não, a Mero é lendária, Zé. Ô, tios. Não, a Mero, Mero que eu digo é a Mero, Mero, a do coração lá. Fica parado. Uma pergunta. Ah. Isso daqui dá muito dano? Não, calma aí. Isso daqui dá muito dano? Nossa, dá, dá. Dá bastante. Muito, muito dano. Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer, morrer. Seu, não foi maldade, vem aqui. Seu, não foi maldade, eu juro. Ah, agora eu emprestei com mais. Tô aqui com tudo. Mano, eu juro, seu. Seu, eu juro. E agora? Mano, a única coisa que eu tinha era o Lérgio, velho. Ah, mano, você me copia, ó, velho. Não, não, não. Foi mal, mas você me perdoa. Não, não, não. Você não tá entendendo, você me copia, ó. É que nem a goma, mas eu posso comer. Por quê? Ô, o Veneno acabou de mandar um tel aqui dizendo que já tá com ela. Tá com a goma? Aham, ele, tipo, ele comeu a goma. Mano, você me perdoa, cara. Foi sem querer, velho. Não, não, sem querer eu não fui, mas... Não, foi. Foi sem querer, velho. Nossa, assim, nem mais onde eu morri, velho. Não, mano, de verdade, Arthur, eu não tive... Mano, você sabe que eu não fui, tipo, na maldade, velho. Ô, mano, não dá moral, velho. Mano, eu não subi aí, velho, ó. Então, enfim... É que é o goma da surta que eu tenho, ó. Eu tenho a bumu, o gomo no mi, eu tenho a opi, opi no mi e a gomo, gomo no mi. Eu tenho o to, 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 o haki, to, o haki. Comei, me empresta a gomo, me empresta a gomo. Vou tentar, opa, a tori. Tô, tô, o haki. Não come a tori, não. Dá um haki aí pra mim. Eu não vou comer, eu não vou comer. Você quer testar a gomo? Quero, eu quero ver se eu consigo comer a gomo. Tá, dá um haki, dá um haki, dá um haki, dá um haki. Ah, toma aí. Tô. Consegui comprar alguma fruta, Arthur? Ah, sim, não, vou dar fruta pra você. Eu não quero a gomo, não, a tori. Vai, vê, vê. É, não consigo, vê. Não consigo, não. Não consegue? Não, não. Hum, tô, haki. A opa, opa, qual a outra? E a muxi, muxi no mi. Ah, então me dá a opa, velho. A única que eu quero... Na verdade, me dá bloco pra eu subir, mano. Ou me dá um item aqui de camp boot. Tô, tô, tô. Ó, haki e toki também. Dá a gomo. Nossa, mano. Dá a gomo. Mano, Arthur, você me perdoa. Você me perdoa, Arthur. Não, não, perdoa. Me dá pão aí, velho. Caraca, mano. Ah, não, velho, na moral, cara. Quanto de vida você tinha? Mano, eu tinha 40. Ah, tá explicado, pô. É porque eu não tinha level. Nossa, velho, mano. Caraca. Ô, ô, ô. Me dá minhas espadas aí, mano. Não, mano. O único plano que eu tinha lá pra voltar... Tô. Cadê? Ai, velho. Cadê a espada, cadê? Não, espada? Aham, você não pegou, não? Não. Não. Será que eu consigo comer aí, tô? Ah, não consigo, não. Tô, ó, tô, tô, tô. Vê se isso aqui adianta de uma coisa. Ok. Não, não é essa espada aqui, não. Opa, consegui usar? Deu certo? Deu. Calma aí, calma aí. Nossa, se eu tiver certo, se eu tiver certo. Calma aí, calma aí. Se eu tiver certo, eu posso fazer um bagulho muito louco aqui, mano. Vê, 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 vê. Calma aí, primeiramente, você pegou minha espada assim, mano. Não peguei, não peguei. Mano, eu tinha um chusui, velho. Não peguei. Eu tinha acabado de comprar um chusui. Eu não peguei, eu juro. Nossa, então tá com crise, velho, né? Tu quer dinheiro, quer dinheiro? Não, não. O dinheiro eu tenho. Não, na verdade eu quero. Tó. Pô, mano, a armadura tem... Nossa, ó, o Chris, na moral. Tó, tô, tô, tô. Na moral, o Chris, na moral. Não, não foi na maldade, velho. Não, não, agora tô triste. Agora tô triste. Não, foi sem querer. Você sabe que foi sem querer. Não, tô triste agora, tô triste. Ah, foi mal, cara. Putz. Eu tô triste sem XP, mano. Agora, ó, deixa eu testar aqui. Deixa eu testar aqui o bagulho, velho. Eu acho que deu certo, hein. Eu acho que deu certo. O quê? Você quer ver? Aham. Você recuperou sua fruta, porque eu guardei isso. Não, não. O quê? Ok. Dropa. Dropa o quê? Ué, você disse que recuperou? Não, eu não recuperei sua fruta. Eu recuperei essa coisa aí, esse dragão. Ah, tá. Não, isso aqui, ó. Ei. Tá vendo? É ruim. Você tá vendo? Aham. Então, uma fruta, certo? Aham. Agora, duas. Nossa. Arthur, vamos ver se dá pra fazer uma coisa. Ó, literalmente, eu tô com duas frutas, mano. Só um teste. Aproveitar que você fez um teste comigo. Não. Deixa eu fazer uns testezinhos com você. Calma, calma. Não, não. É coisa boa. Mano, eu tô com todos os ataques da... Nossa, eu tô com uma... Aham, eu tô literalmente duas frutas. Tá com duas frutas? Ah, eu tô com duas frutas. Olha que coisa boa, Arthur. Reclama agora, reclama. Não, não, não. Chega aqui. Ah, mas agora eu tô sem vida, né? Ó, chega aqui. Chega aqui. Ó, deixa eu ver aqui um negócio. Um bisturi. Vamos ver. Ah, dois de vida tirou. Não, mas agora eu tenho um negocinho aqui. Calma aí. Não, não, não. Você tá... Pô... Arthur, é a minha mera, véi. Pega a minha mera, pega a minha mera. Caraca, mano. Arthur, poxa, cara. Você pegou a minha mera? Não, eu tô tropando aqui. Pega a minha mera. Calma aí. Como que eu vou pegar? Sumiu? Ah, mentira que sumiu a minha mera. Sumiu a minha mera. Arthur, poxa, mano. Você ficou com doce, agora eu tô sem nada, velho. Não, não, pô. Que macada, cara. Eu fui fazer pelo lado bom, mano. Não, não tem lado bom disso, cara. Esse é o problema. Você pegou meus haki, pelo menos? Não. Ah, pai. Você não pegou meus haki, véi? Não peguei nada, mano. Ah, não. Eu tô esperando você me pegar, mano. Não, 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 não. Não, você, você... Ah, porra. Já era. Deu ruim, velho. Não ganha mais esse guerra, Zé. Não, mano. Eu tô indo muito, velho. Na moral. Você sabia que ia me matar porque você fez isso, Zé? Não, mas eu não sabia que ia te matar. Você tinha quanto de vida? Eu tinha 100 e pouco, só que, pô. Foi um... Pô, cara. Como que você tomou no hit, velho? Ah, velho. Pô, mas pensa pelo lado bom. Não tem lado bom nisso. Não, não, não. Tem sim, tem sim. Se você tomou no hit, isso significa que os outros também tomam. Ah, não tem... Que lado bom agora? Tô aqui pelado, correndo. Abandonado. Não, troca o comigo aí. Nossa, velho. Foi literalmente a mesma coisa que aconteceu comigo. Não, já se assonta seu haki pra mim, filho. Pelo amor de Deus, mano. Foi literalmente a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu dou seis episódios pra fazer um haki, Arthur. Eu adoro ver por uma anima doida pra caramba. Nossa, cara, não. Eu tô uma... Puta, velho. Você tem fruta, você tem fruta. Eu não tenho nada. O quê? Você não tinha nada no baú? Não, fruta eu tenho, mas, pô, fruta tá ruim, cara. Ah, o veneno saiu do mapa? Ah, eu tomo aqui pra você. Não, manda o veneno sair do mapa aí, velho. Você me deu um fragmento haki, Arthur? O que eu vou fazer com um? Calma aí, calma aí. É, ó, veneno. Manda ele sair do mapa. Aqui tá aí. Se ele que tá, pode te dar um gomo. Então, a minha é a gomo, né, Arthur? É, ele que dá, ele que dá. Dá, dá, dá a goma aí, dá a goma aí. Come, come, come. Vamos, vamos, vamos. Ô, mano, agora na hora, ao mesmo que você tenha morrido, pensa pelo meu... Eu não consigo comprar a goma, mano. Ah, não, mano. Ô, ô, pô, mas agora, agora, crazy, crazy. Eu só preciso de XP, mano, literalmente. Então, você tá com duas frutas, o que que eu tenho? Ah, você tem a vida e a minha esperança. Ah, que esperança, cara. Que esperança. Nossa, você jogou pro lixo as minhas esperanças, Arthur. Não, ô, mano, você sabe que foi sem querer, né? Você sabe que eu não tava nessa intenção, é isso? Não, não, não. Ah, que velho. Mas doido muito. Ah, mano, eu tô muito magoado, velho. Eu fui mal, eu fui mal, eu fui mal. Nossa, velho. Eu fui com a mesma coisa que você fez pra mim. Só que você recuperou suas fitas. Eu peguei tudo, você não pegou nada meu. Não, é porque eu tava esperando você, eu não sabia que o Inê ia dar cliente nos itens. Nossa, velho. Ô, ô, mano, na moral, velho. A pior coisa que pode acontecer agora é o Inê chegando aqui pra me matar. Tô com 20 de vida, velho. Agora eu tô na merda, velho. Poxa, velho. Agora a gente tá na merda, mano. Não, já perdeu a guerra, já era. Não tem mais o que fazer, tá ligado? Não, não. A esperança é a última que morre, velho. Não, a última que morre provavelmente não sou eu, cara. Porque, puta, velho. Ah, falei isso, eu tenho um negócio pra você, ó. Ó, presente aqui, ó. Toma, ó como eu sou um bom amigo. Muito bom amigo, Arthur. Muito bom amigo. Eu perdi o meu negócio do Sand, eu perdi o meu haki. Agora que eu vi, eu tinha o modo do Barro é branco, mas eu perdi o que deve ter uma batalha. Sem XP. Me deixa XP que eu vou. É, ele não vai. Mas se me deixa XP, eu vou, velho. Não, é porque se eu pego ele com a run, eu tenho certeza de um hit, tipo, eu tenho certeza. Assim que ele use o haki, dá pra salvar Sand, entendeu? Tipo, assim, literalmente, mano, eu tenho certeza de um hit, velho. Se eu der XP, cara, se eu der XP, eu tenho certeza de um hit, velho. Nossa. Ah, também, mano, tô com vídeo de vida. Pô, agora, na moral, a única coisa que eu posso fazer agora contra o Ine, velho, deixa eu ver. Sentar e chorar. É, é isso. Não tem, cara. Totalmente isso. Calma aí, pior que eu vou colocar uma maior. Eu vou pôr, Arthur, porque você foi testar em mim, cara. Eu testava no Krizo. Caraca, cara, tá que louco, mano. Mano, Arthur, eu tô muito triste, cara. Quando eu aprendi a usar a Mera-Mera, você me matou, cara. Meu negócio, mano, é que eu não sabia que você morreu. Pensei, tipo, ah, não, ele tá com mais de 100 de vida e tal. Aí eu usei o dano, aí você, ah, tirou 2 de dano. Ah, então deve ser fraco, velho. Aí eu usei o negócio de novo, e você morreu. Beleza, mano, que eu vou dar XP. Não, se der XP, eu conto, mano. Se der XP, eu conto. Ah, mano, eu vou mesmo, eu não tô nem aí, velho. Eu não tenho mais nada a perder, velho. Meu P, que eu tenho, mano, eu tenho. A gente não foi perder. Nossa. A gente tá testando o ataque. Nossa, mano. Meu Deus, mano. Eu não sabia quanto que dava a gente, velho. Então. Ô, mano, eu tenho aqui. Do jeito que você escreveu assim, a gente é muito Jota. Sim. Na moral, mano, do que isso? O meu. O meu, os dois. Não, mas o seu, o meu, eu tava com 40 de vida, então, normal. Mas o seu, você, literalmente, em 3 segundos, com 120. Nossa, velho. Caraca, Cruz, cê sabe que, né, pegou a nossa vontade, nossa chance de ganhar e jogamos pro lixo. Se eu perder, eu dou 6 capas. Mano, literalmente, velho, eu vou oferecer as capas aqui pra ele, mano. Mano, eu vou oferecer tudo que eu tenho, tá ligado? Aí, beleza. Nossa, mano, pior que se eu matar ele, Cruz, na moral. Nossa, velho. Se eu matar ele. Calma aí, se eu invalei itens. Calma aí. Ele não toma dano. Não, não é isso. Eu quero pegar o coração dele, mas o coração dele não tá vindo. Tipo, literalmente, o coração dele não vem pra mim. Ele não tá vindo, coração, mano. Ele não toma dano, achei por conta disso. Deu teu coração, mãe. Deu teu coração. Não tá vindo, mano. Caraca. Ai, veio, veio. Tem. Vê. Ele usou o hacke. Ele usou o hacke, mano. Ele ia morrer, provavelmente. Ah, ele usou o hacke, mano. Ele ia morrer. Ele ia morrer, velho. Ah, eu usou o hacke é a pela ação. Eu usou o hacke é a pela ação. Não dá as maçã, não. Sai fora daí. Ah, mano. Você quer que eu toque tudo? Ué, sim. Ué, mano, esse era o negócio, velho. Ué, esse era o desafio. Esse era o desafio. Não vou dar 6 capas assim. Nossa, cara. Eu queria ir. Era só o escape. Eu vou falar. Vem aqui, né? Eu sou o escape. Não! Eu também. Poxa. Ah, velho. Na moral, mano. Porra, agora é porque ele comeu o cap, velho. Se não fosse por isso, eu acho que tinha, assim, levado ele, cara. Com certeza, cara. Ele até usou o hacke, velho. Velho, agora só tá decretado que nós estamos na merda, que nós não tem fruta, que estamos no lixo, jogamos a oportunidade de jogar, de ganhar toda fora. E agora a gente vai ser dois loucos correndo no mapa de guerra. Na moral, velho. Ai, mano. Na moral, velho. Nossa, mano. Nossa, caraca, mano. Nossa Pô, agora na moral, velho Galera, basicamente foi isso Eu já entreguei os pontos Eu ainda confio que a gente pode ganhar Eu não confio Eu confio Eu tinha a Mera Mera, todo mundo no meu vídeo Falou que era a melhor fruta do jogo Eu perdi, tipo, Mera Feira foi pro livro Tá ligado? Você quer a Mera Mera? Toma Toma Mera Mera, vai embora Mera É praticamente isso, cara Ai, velho Nossa, mano A Mochi não é melhor não, mano A Mochi é melhor que a Mera Nunca que é melhor que a Mera, cara Nossa, que lindo Ah, mano, eu também me encerrolo por aqui, galera Na moral, velho Me desculpa Cara, mano, eu tô muito triste, velho Foi mal, foi mal, mano Olha o seguinte Ah, mano Olha aqui, mano Não é que é um ondito, velho Eu vou mexer só com o dele aqui na mão, cara Tô nem aí Beleza, beleza Tá Na moral Agora ele tá com doçura também, mano Nossa Ai, velho Ah, galera, bom, mano Basicamente é isso, tá, cara Eu vou encerrar esse episódio por aqui Foi um vídeo mais zoeira mesmo, tá Mas Cara, mano Rapaziada, velho Fala um participante do Guerra Do Enemafu Que fez essa coisa Que a gente fez hoje, velho É impossível, mano Mas a gente fez inteligente Mas se tivesse dado certo Inteligente Inteligente, Arthur Pegou a melhor fruta do jogo E jogou fora você Nossa Ah, velho Quer saber, Arthur? Quer saber? Que isso, mano Que isso, mano